A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bola em profundidade! A CIDADE NO BRASIL William Matheus Botou força nessa bola Thiago Heleno Adriano Marquinhos Gabriel Já deu pra entender O sistema de marcação Posicionamento do adversário É fazer com que os jogadores do meio campo Apareçam mais Você veja ali que todos eles Todos tem condição de sair com a bola Avançar, finalizar São todos Todos eles com um bom toque de bola Só que ainda não conseguiram Embora a marcação não seja individual Naquele setor Encontrar ali o melhor posicionamento Falta um pouquinho mais de movimentação De quem não tem a bola Bola em profundidade Tem bolinha pintando na Globo Os gols vão acontecendo Cruzamento Deu uma rifada de bola Chega rasgando e tirando dali E toque Marquinhos Gabriel Tentou o passe mais à frente Ajeitou na direita Tá difícil Tentou se virar no talento Cruzou Jonathan Já botou na frente Arrancou A expectativa da torcida em pé René Domina Tenta a jogada individual René Cruzamento Tira dali E entrega mais à frente Marquinhos Gabriel William Matheus E toque Mais uma Experimentou Você participa do Cartola Futebol Clube? O Cartola Futebol Clube é um dos games mais agitados da internet mundial Com quase 2 milhões de times Com 512 mil escalações Foi o mais escalado entre os jogadores que estão neste jogo aqui Jonathan Apita o árbitro Fim de papo no primeiro tempo 0 a 0 Senhoras e senhores Os jogadores E o meu campo Hoje Acompanhados Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo Na tela da Globo a partir de agora pra você Rodolfo Tentou aprofundar A bola é boa No seu estilo Carregando Conduzindo Criando Teve a chance de fazer Futebol na Globo Aqui a emoção Vivo O dobro de velocidade Chegou 4G mais William Matheus Rodolfo Despacha Joga lá pro ataque Tentou o passe Boa bola tocada No seu estilo Carregando Conduzindo Criando Mais uma bola longa Jonathan Tá passando e pedindo Vai chutar ou vai cruzar Bola em profundidade Um chutão lá pro ataque Vai tentar encaixar a saída com velocidade Recebeu Botou na frente Daí Entrou Gol Gol Que golaço Jornal Esse é assim Jornal Assim Todo mundo Assina Esse gol Que golaço Não assina Porque tem teu estilo Ali Né É Você diz Quando eu Afrentar a poluída Você botava Uma enviesada Ali que eu vou falar pra você Viu Um a zero Tiago Heleno Tentou a jogada Um a zero Adriano Negão Bola em profundidade Negão Domina Tenta a jogada individual Tentou o passe Tentou o passe Tentou o passe Mais a frente Chega bem pra fazer o corte Vai botar Vai botar sangue De novo Provavelmente na mesma função Tentou o passe A ideia é boa A execução foi um pouco Forte demais Mais uma bola longa Mais uma bola longa Talvez a última bola Não há mais tempo pra nada A pita Tentou o passe Tentou o passe Tentou o passe